Música Sem amor Viver Não sei se supontarei Viver sozinho assim Viver sem os beijos dela Pensei que será o fim Meu bem não me quer Meu bem não me quer Sem amor Viver Por dizer o que eu quiser Dizer que o seu amor não fosse acabar E assim Peguei só pra ver se ela Gostava um pouco de mim Agora não fiquei sabido Que o que ela fez vai morrer Meu bem não me quer Meu bem não me quer Sem amor Vou viver Vou viver Vou viver Vou viver Vou viver